Olha só, o jovem talento no kart, o piloto Vitor Bianco, participou no último sábado da segunda etapa da Copa San Remo de Kart em Paulínia. Ele foi ao pódio. Na sexta-feira o piloto participou dos treinos livres, realizou o conhecimento do traçado, já que uma vez ao mês tem etapa e uma variação no traçado, no kartódromo internacional. Esse kartódromo é muito bom, hein Marcelo? O Marcelo conhece, já esteve lá várias vezes, já no sábado teve warm-up e novos ajustes. O carro estava pronto para a classificação e aí a questão é a seguinte, ele ficou em quinto, hein Marcelo? Registrou o quinto melhor tempo. Próximo compromisso do piloto vai ser na terceira etapa da Copa San Remo, no dia 1º de abril. Não é mentira não, hein? É 1º de abril, se anota aí.